E eu, por exemplo, são os dois tipos de post que eu mais faço Post informativo Sempre dão uma informação nova O qual você leva a informação Seja sobre um procedimento Seja sobre a fisiologia Do corpo humano Como funciona a pele Por que algumas pessoas têm pele oleosa Por que algumas pessoas têm pele mista Qual o melhor crime Quais os cuidados que tem que ter Para quem trabalha com depilação Quais são os cuidados depois da depilação É post informativo Então, esse tipo de post As pessoas tendem A gostar muito Porque você está lhe dando uma dica Algo que ela vai aproveitar E tem também o conteúdo de alerta Para alertar a respeito de algum perigo Quando as pessoas têm essa noção De que você está lhe tentando Protegê-la de alguma coisa Nossa, gente Isso dá assim A pessoa se sente acolhida por você E isso passa a gerar uma confiança Tão grande no seu trabalho Que aquela pessoa vai querer ser atendida Por você Por exemplo As meninas que são do Natural Clear Um post que eu sempre falo assim Gente, faz um post alertando Por exemplo, a respeito dos riscos Dos clareamentos Por exemplo Com bicarbonato Com limão Que são receitas aí Populares na internet E que se a gente Não fizer um post Não fizer um vídeo Falando sobre esses perigos As pessoas vão lá Vão fazer E vão sofrer as consequências Então Faz parte também Do nosso papel Advertir as pessoas Nesse sentido Eu estou sempre fazendo Tchau E aí E aí Tchau.